A área oceânica de proteção ambiental no Brasil vai passar de 5 milhões para 17 milhões de hectares. 1.600 famílias que viviam acampadas passam a ter acesso a terras da reforma agrária. E mais, liberados 150 milhões de reais para hospitais universitários federais. E ainda nesta edição do NBR Notícias. A campanha incentiva turista a viajar pelo Brasil. A ideia é mostrar a receptividade do povo brasileiro e a variedade da nossa gastronomia. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A área oceânica de proteção ambiental no Brasil vai ser triplicada. É o que prevê um acordo firmado hoje entre o Ministério do Meio Ambiente e o Banco Mundial. O projeto Áreas Marinhas Protegidas vai possibilitar a criação de novas unidades de conservação. O investimento previsto é de 127 milhões de reais. Hoje, delimitada em 5,5 milhões de hectares, a área oceânica de proteção ambiental no Brasil será ampliada para mais de 17 milhões de hectares, o que corresponde a 17 milhões de campos de futebol. As ações previstas no projeto Áreas Marinhas Protegidas vão levar benefícios a 43 milhões de pessoas e vão alcançar 514 mil quilômetros quadrados da costa do Brasil. O acordo foi assinado hoje em Brasília. Segundo a ministra Isabela Teixeira, a criação de novas unidades de conservação visa proteger a biodiversidade dos oceanos e promover o desenvolvimento sustentável. Com isso, nós esperamos ampliar as áreas de conservação marinhas e costeiras, áreas de proteção marinha e costeira, com recursos, ampliar a pesquisa, o conhecimento e modernizar a gestão, os modelos de gestão dessas áreas protegidas, considerando a necessidade de integrar proteção com desenvolvimento sustentável. Servidores da esplanada dos ministérios em Brasília podem ter acesso a uma alimentação mais saudável com produtos comprados diretamente da agricultura familiar. Os restaurantes do Ministério da Defesa são os primeiros a aderir à iniciativa. Cenoura, alface, pimentão, tomate. O caminhão que acaba de chegar no Ministério da Defesa com os alimentos veio direto de uma associação de agricultores familiares, localizada em uma área rural a cerca de 25 quilômetros do centro de Brasília. O presidente da associação conta que a venda direta ao governo traz mais tranquilidade aos agricultores. São três vantagens imediatas, né? Em primeiro lugar é o preço, que é contratado antes, né? Em segundo lugar é a garantia do produtor que vai escoar a sua mercadoria e em terceiro é o preço que ele vai receber certo e não vai ter perigo de não receber o dinheiro dele. Vantagem também para o Ministério. A vantagem principal é aquela de podermos receber o alimento direto do agricultor, um alimento com procedência assegurada, sempre fresquinhos, né? E sempre dentro daquele prazo que temos necessidade. O Ministério da Defesa é o primeiro a fazer esse tipo de compra direto do agricultor familiar. Ao todo são servidas 800 refeições por dia nos três restaurantes localizados dentro do Ministério. Comida de qualidade garantida pelo chefe da cozinha. A qualidade é impecável. Os alimentos são entregues duas vezes por semana. A iniciativa é fruto de uma parceria entre o Ministério da Defesa e do Desenvolvimento Social. Segundo o secretário nacional de Segurança Alimentar, Arnoldo de Campos, essa é apenas parte de uma política de valorização da agricultura familiar. Para o agricultor familiar, nós estamos ampliando as compras. Então, a primeira vez que um agricultor familiar vende para o governo foi através do PAA. Depois ampliamos, o Programa Nacional da Alimentação Escolar abriu uma enorme oportunidade. Agora, os estados e municípios também podem comprar da agricultura familiar. Eles não tinham um instrumento legal para poder comprar os alimentos que usam no dia a dia, na creche, ou na assistência social, ou no hospital, ou na segurança pública. Ele não tinha um marco legal, agora ele pode. Então, isso para o agricultor é mais uma oportunidade de vender o seu produto, de comercializar a produção dele com um setor que é um bom comprador, que é o governo brasileiro ou os governos municipais e estaduais. Quem senta à mesa fica satisfeito. Muito gostosa, muito bem preparada, bem saborosa mesmo. Excelente. Muito boa. A comida é muito boa. Não podemos reclamar disso não. E ainda falando em alimentação saudável, gestores municipais têm até o dia 10 de outubro para responder em questionário sobre segurança alimentar e nutricional do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Com a iniciativa, será feito um mapeamento que vai servir como diagnóstico de ações e programas nos municípios. Mais informações ao vivo, a gente tem agora com Paulo La Sálvia. Boa noite, Paulo. Boa noite, Adilei. Para os gestores municipais contribuírem com este mapeamento, dois passos são importantes. Eles precisam se cadastrar junto à Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional, depois preencher as informações e enviar o formulário. Tudo pela internet. Quem vai conversar um pouco com a gente sobre o assunto é Patrícia Chaves Gentil, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Boa noite, Patrícia. Os gestores municipais são obrigados a participar deste mapeamento ou a adesão é voluntária? Boa noite a todos. Não, eles não são obrigados. O preenchimento do mapeamento é voluntário. A gente ressalva a importância do preenchimento pelos municípios, porque o propósito do preenchimento é fortalecer o processo de implantação de um sistema nacional de segurança alimentar e nutricional e conhecer a realidade, o desenvolvimento das políticas, os programas de segurança alimentar e nutricional e dos equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional, como, por exemplo, os restaurantes populares, as cozinhas comunitárias, bancos de alimento, mercados públicos, feiras. Então, a ideia é ter um diagnóstico, um retrato de como essas políticas estão sendo implementadas em todos os municípios. O prazo para os gestores municipais participarem e até 30 de setembro, terça-feira da semana que vem, foi prorrogado para 10 de outubro. Por quê? Eles pediram isso? Sim, para a nossa grata satisfação, nós tínhamos em torno de mil municípios identificados como prioritários, a partir de alguns critérios que nós identificamos, e nós temos hoje em torno de 1.500 municípios cadastrados no sistema. No entanto, nós ainda temos uma defasagem do preenchimento total do questionário. Em torno de 500 municípios já preencheram o questionário totalmente, e a gente ainda precisa, os municípios solicitaram um tempo adicional para terminar o preenchimento com todas as informações que estão lá, que são necessárias no questionário. Quais informações são essas que são importantes que o gestor municipal tem em mãos na hora de preencher o formulário? Então, o questionário tem três blocos, né? O primeiro bloco é para identificar o gestor responsável pelas ações de segurança alimentar e nutricional no município. Tem um segundo bloco que pergunta um pouco sobre as estruturas que o município dispõe para coordenar essa política de segurança alimentar e nutricional em nível local, e além disso, conhecer como é que funciona o controle social do município. Se alguns municípios têm conselho de segurança alimentar e nutricional, se não têm, se já existe um plano municipal de segurança alimentar e nutricional, se já aderiu ou está em processo de adesão ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. E o último bloco é um bloco que pergunta sobre as políticas que o município desenvolve, e sobretudo dos equipamentos públicos. Então, qual é o nível de financiamento, por exemplo, se existem as feiras, como é que são realizadas essas feiras, qual é a periodicidade, quantas pessoas atendem, e aí tem perguntas relacionadas aos bancos de alimento, aos restaurantes, às cozinhas comunitárias, enfim, tem um rol de questionamentos que requer um pouco de organização para o município preencher. É por isso que a gente solicita que, inicialmente, o município reúna todas essas questões para depois iniciar o preenchimento do questionário. Agora, esse mapeamento acaba sendo uma ampla radiografia de como é essa questão da segurança alimentar e nutricional nos municípios. Também serve para definir melhor qual é o papel do governo federal, dos estados e dos municípios na gestão desse sistema? Sem dúvida. Nós, como eu falei, a gente está num processo de implantação de um sistema nacional de segurança alimentar e nutricional desde 2006, na qual foi promulgada uma lei que definiu, então, que as ações de segurança alimentar e nutricional seriam conduzidas por meio de um sistema no qual participa o governo federal, os estados e os municípios. Mas a gente ainda não tem o retrato dessa realidade, né? Nós temos hoje todos os estados que já aderiram ao sistema, o CISAM, e alguns poucos municípios que aderiram. Então, o que a gente quer com isso é conhecer a realidade desses municípios, identificar como é que essas ações estão sendo desenvolvidas, chamar os municípios para adesão ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que, enfim, é voluntária para qualquer município, e a partir daí, definir e reorientar as políticas a partir das realidades local de forma tripartite. Por exemplo, a questão do financiamento, né? Quanto que o governo federal aporta, quanto que os estados e quantos municípios devem aportar para esse financiamento tripartite para a política de segurança alimentar e nutricional. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Adilei. Paulo Laçava, obrigado pelas suas informações ao vivo. Qualificar e modernizar a cadeia produtiva de uva e vinho da agricultura familiar. Este é o objetivo de um edital publicado esta semana, que pretende levar assistência técnica e extensão rural para 3.600 agricultores familiares da região sul. As ações vão incluir o planejamento e a execução de atividades de produção. O valor total da chamada pública é de quase 13 milhões de reais. Mais informações estão na página do Ministério do Desenvolvimento Agrário na internet. E o NBR Notícias volta agora com serviço para os estudantes. Quem quiser participar do programa que concede bolsas de estudo no exterior ou Ciências Sem Fronteiras, tem até a próxima segunda ou terça-feira, dependendo da chamada, para se inscrever. São 21 países de destino. As inscrições devem ser feitas na página do programa na internet. Ao todo serão oferecidas 101 mil bolsas de estudo em quatro anos para que alunos de graduação e pós-graduação façam estágio no exterior. E quatro estudantes brasileiros ganharam medalhas de ouro e prata na 29ª Olimpíada Ibero-Americana de Matemática, que terminou hoje na cidade de São Pedro Sula, em Honduras. Murilo Corato Zanarela, de São Paulo, terminou a competição com a primeira colocação na classificação individual ao conquistar o ouro com a pontuação máxima da prova, que era de 42 pontos. O Dia Mundial do Turismo será comemorado amanhã. E para incentivar o turista a viajar pelo Brasil, foi lançada uma campanha nacional. A ideia é mostrar, por exemplo, a receptividade do povo brasileiro e a variedade da nossa gastronomia. O Dia Mundial do Turismo é comemorado desde 1980, no dia 27 de setembro. Neste ano, a data cai neste sábado e o tema é o turismo comunitário. Em São Paulo, na Feira das Américas, durante toda esta semana, o tema vem sendo discutido e o Brasil apresenta iniciativas no setor. Desde 2008, o Ministério do Turismo apoia ações voltadas ao turismo comunitário nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Ceará. A gente tem um conjunto de projetos apoiados, eu podia ressaltar aqui vários projetos, por exemplo, projetos de apoio a comunidades de caissaras, de ribeirinhos e de indígenas em Paraty, em Angra e em Ubatuba. A gente tem um conjunto de esforços que vem sendo conduzidos ao longo do tempo para melhor conhecer essa atividade, fomentar essa atividade, apoiar as iniciativas nesse sentido, divulgar esses projetos no território nacional. O turismo também é um assunto da campanha Partiu Brasil. Lançada no fim de junho com um investimento de 4 milhões de reais, estava voltada mais para os estrangeiros que visitaram o país durante a Copa do Mundo. Agora, os informes em rádio, televisão e internet se voltam para as viagens que o brasileiro pode fazer dentro do país. A gente continua ampliando os esforços de infraestrutura, qualificando melhor os serviços, melhorando a informação turística, fortalecendo a gestão, melhor promovendo o turismo brasileiro. Então, esse esforço continua para a gente ter um produto cada vez mais competitivo. E segundo o Ministério do Turismo, o turismo doméstico responde hoje por 200 milhões de embarques e desembarques no país. Uma iniciativa quer incentivar a produção científica e a reflexão crítica sobre as desigualdades entre homens e mulheres. É o prêmio Construindo a Igualdade de Gênero. O concurso vai selecionar redações, artigos científicos e projetos de escolas públicas e privadas sobre o tema. Os ganhadores recebem valores em dinheiro, bolsas de estudo, equipamentos de informática e assinaturas de revistas acadêmicas. As inscrições vão até o dia 28 de novembro e podem ser feitas no site que aparece aí na tela. Foram liberados 150 milhões de reais para hospitais universitários. Os recursos fazem parte do REUF, que é o Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais. De acordo com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a verba é destinada para a contratação de obras e para a compra de equipamentos e medicamentos, por exemplo. Os recursos fazem parte do REUF, o Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais, criado para melhorar a gestão e a estrutura desses estabelecimentos para o atendimento à população. Os hospitais universitários federais funcionam como locais de ensino-aprendizagem e treinamento em serviço, formação de pessoas e inovação tecnológica. 1.600 famílias de 13 estados brasileiros vão realizar o sonho de ter um pedaço de terra. Elas fazem parte dos 33 novos assentamentos rurais criados hoje. Um deles fica no município mineiro de Buritis, localizado a 190 quilômetros de Brasília. A abertura da porteira do projeto de assentamento Recanto da Esperança, em Buritis, Minas Gerais, beneficiou 22 famílias que viviam acampadas. Elas receberam oficialmente nesta sexta-feira a posse da área de 691 hectares. Durante o evento, os agricultores também puderam conhecer as políticas de fortalecimento da agricultura familiar e as ações para melhorar a infraestrutura do assentamento, como luz para todos. Com a posse da terra, essas famílias passam agora a ter acesso a diversas políticas públicas. Ao todo, serão mais de 64 mil hectares destinados à reforma agrária. Os projetos de assentamento estão localizados no Acre, Alagoas, Pará, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Sergipe. Nós sabemos que hoje o nosso país precisa desenvolver o rural, precisa ter mais alimentos para o consumo, principalmente nas nossas cidades, e a reforma agrária significa justamente isso, desenvolvimento rural e a produção de alimentos de qualidade para toda a população brasileira. Dar oportunidade para pessoas conseguirem um lugar no mercado de trabalho. O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec, já qualificou cerca de 15 mil pessoas com deficiência em todo o Brasil. Os alunos desta turma do Senai de Itaguatinga, no Distrito Federal, fazem o curso de cabista de sistemas de telecomunicações. E esses alunos aprendem preceitos básicos para todo o sistema e distribuição de telecomunicações. Então é feito todo um estudo anterior teórico e depois a gente realiza algumas atividades práticas para que seja montada uma infraestrutura para a distribuição de sinais de internet, de telefone e sistemas de TV a cabo também. O curso, que dura três meses, é oferecido pelo Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. Aos 19 anos, João Pedro é um dos alunos e conta que a deficiência na perna direita não o impede de aprender uma nova profissão. Eu entrei justamente para aprender e falar, essa é uma oportunidade que eu posso crer e levar para o meu trabalho, levar para a minha vida pessoal e daqui para frente ter um emprego mesmo. João Carlos, de 30 anos, está há mais de dois sem trabalhar, depois de um acidente de trabalho em que perdeu parcialmente a visão. Agora, ele quer aproveitar a oportunidade da capacitação pelo Pronatec para voltar ao mercado de trabalho. Quero aproveitar o máximo, aprender. Os estudantes recebem material didático, além de recursos para alimentação e transporte. Em todo o país, cerca de 15 mil pessoas com algum tipo de deficiência já passaram por capacitação profissional pelo Pronatec. Nós temos tido experiências exitosas de pessoas com deficiência que se qualificaram nos cursos do Pronatec e já começam a ter sua carteira assinada. Não é à toa que a última RAIS já traz números mais expressivos da participação das pessoas com deficiência com carteira assinada no mercado de trabalho. Fabiola faz o curso de tecnologia em agroindústria no Senai do Mato Grosso. Pela internet, ela conta o que já aprendeu. Nós aprendemos muitas coisas, enriqueceu o meu conhecimento na área, como trabalhar no mercado de trabalho, voltado nesse curso que eu faço. Assim, trouxe bastante conhecimento. E para participar dos cursos do Pronatec, os interessados podem se inscrever nos centros de referência de assistência social, nas secretarias municipais de direitos humanos ou nas agências do Sistema Nacional de Emprego. Começam a ser distribuídos em novembro os primeiros lotes do fator 8, recombinante da marca Hemo 8R. Esse medicamento é considerado o tratamento mais moderno para a hemofilia A. E é o primeiro produto que leva a marca da empresa brasileira de hemoderivados e biotecnologia, a Hemobras. A hemofilia não tem cura e é causada pela falta de proteínas específicas no sangue responsáveis pelo processo de coagulação. Além dos sangramentos, os cortes na pele, que levam um tempo maior para estancar, são alguns dos sintomas da doença. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e um bom fim de semana. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.